Olá pessoal, linda tarde, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando de substrato, do meu substrato, o que dá certo para mim, eu vou estar falando hoje para vocês. E para começar, eu vou estar falando do esfagno, que é um substrato que eu uso muito no meu cultivo aqui com as orquídeas. Gente, é um substrato que serve muito para dar uma certa umidade, para a sua planta não ficar tão sequinha, quando você for replantar, tem um resultado, tipo um exemplo, eu não posso pegar um tronquinho e plantar uma orquídea sem colocar o esfagno, não vai. Aqui na minha região, o meu clima não dá certo, na minha região, na minha cidade, eu não falo estado, porque o estado, gente, da Bahia é grande e cada cidade é de um jeito, né? No caso, a Chapada aqui, aqui a diversidade, o clima é diferente, né? Na Bahia aqui, porque eu moro na Chapada, é diferente das outras cidades. Aí muita gente fala, na Bahia, não dá certo você cultivar vandas, como se aqui fosse aquele lugar, deserto, seco, não dá certo micros, como pessoas já falaram, ah, eu cultivei e morreu tudo. Gente, eu tenho um sucesso aqui, quem me acompanha, sabe, com as vandáceas, com as micros, e eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que é o meu cultivo aqui, com o esfagno para começar. Olha, gente, aqui eu estou mostrando um vaso, um vaso não, um catipol de madeira, onde foi plantado e só usado o esfagno. Aqui é o fundo, tá vendo como é que tá? Aqui tem só esfagno, dá para ver até um pouquinho aqui, ó. Só esfagno nesse cachipol, eu cultivo as minhas vandáceas. Olha aí, olha como é que fica, gente, bem entrelaçado, então é um cultivo, onde eu uso só esfagno. Olha aí, me dá super certo. Aqui nesse outro cachipol, gente, ó, quantas raízes, nessa vandácea aqui, ó. O que tem aqui nesse cachipol? Só esfagno, mais nada, gente. Olha, só esfagno que tem aqui. Agora tem um detalhe, vamos para o detalhe importante aqui para mim. Eu uso esfagno, mas quem já viu os meus replantes, podem ver que eu coloco um pouco no fundo do cachipol e um pouco em cima da cachetinha, gente, onde vem a vanda. Eu coloco um pouco, mas é um pouco, não é muito. Aqui, gente, mas de pertinho outra vanda. Do mesmo jeito, coloco esfagno um pouquinho no fundo do cachipol e quando eu faço o replante, vem a cachetinha, eu coloco aqui em cima. A cachetinha já está toda coberta de raiz, gente, não dá nem para ver. Então, é desse jeito aqui, gente, que eu uso esfagno nas minhas vandas. Mas, como eu falei, é pouco. Eu já vi pessoas plantando a vanda que enche o cachipol totalmente de esfagno. Dá certo para eles, mas isso depende muito da sua região, da sua cidade. Tipo, falando em clima, em sol, em chuva, né? Aqui, uma outra forma de plantio, de cultivo, com esfagno. Aqui está esse angico, essa madeira angico. Eu pego um pouco do esfagno, coloco embaixo e coloco a planta em cima. Aí, gente, ó. Está vendo aqui? Essa bainha aqui, gente, eu tenho que terminar de tirar. Nessa época de chuva, principalmente, é perigoso deixar, ó, que pode dar colchonilhas. É bem importante tirar essa bainha aqui, ó, essa casquinha dela. Uma outra forma de cultivo com esfagno, pessoal, como substrato. Aqui, num tronquinho, está vendo? Esse tronquinho aqui não é acoplado, é só na madeirinha. Olha que enraizamento que está. É outra forma aqui de cultivo com esfagno. Outro exemplo aqui, gente, de cultivo acoplado, onde eu peguei aqui esse endobre, o agregado, olha, coloquei aqui nessa madeirinha com esfagno e acoplei aqui nesse cachepó. Olha aí, que sucesso que está, né? Então, comigo aqui dá certo usar só o esfagno também em algum tipo de replante, de cultivo. Isso depende também da planta, né? Outro exemplo, pessoal, de só esfagno. Olha, em uma rolha, aqui é uma micro-orquídea, em uma rolha eu coloco um pouco do esfagno, está vendo aí? E olha aí o resultado, ó. Então, eu gosto muito desse substrato. Aqui, para mim, dá muito certo. Outro exemplo, pessoal, aqui, ó, de cultivo aqui dessa vanda, na cerâmica. Quem me acompanha sabe que eu cultivo mais em cachepó de madeira, mas eu estou fazendo aqui essa experiência, estou gostando, na cerâmica. Olha aqui, gente, olha. Aí eu coloquei o esfagno um pouco dentro e também um pouco aqui, ó. Eu dei um jeito de pegar um lacre, passar de um lado a outro desses furinhos, desse vazinho aqui de cerâmica e colocar um pouco de esfagno. Olha aí. As raízes, vem encontro. Olha aí que lindo, gente, ó. Tá vendo? Porque ela precisa de mais umidade e esse tipo de vaso, ele vai, né, pegar mais a água. Então, precisei colocar aqui, gente, ó, um pouco de esfagno por fora do vaso também. E ela está indo bem, gente, olha. Olha o enraizamento. Super legal, né? Então, aqui, outro exemplo de cultivo só com esfagno. Gente, esse dia tem chovido bastante, está bem nublado, mas eu espero que esteja dando para vocês verem direitinho aqui a imagem. Agora eu vou estar falando, pessoal, dos outros substratos que eu uso, como isopor, que eu uso também aqui no meu cultivo. E esses outros substratos aqui, carco de telha, uso também o carvão, um pouco mais uso, a brita. Aí eu vou estar dando exemplos também, como é aqui o meu replante, como é que eu uso aqui, né? Não é fazendo replante, é mostrando como é que é os vasos já plantados. Eu tenho muitos vídeos aí de replante, gente, quem quiser dar uma olhadinha, eu mostro passo a passo. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No caso, eu não uso só brita no meu plantio, ou só o isopor, ou só o carvão, ou só o carvão, ou só o carvão de telha. Então, eu uso eles misturado, né? Vou estar mostrando aqui para vocês, nos vasos já plantados. Esse mesmo aqui que eu já mostrei, pessoal, que está acoplado aqui, ó. Tem todos esses substratos aqui, ó, que eu falei. Então, eu uso também, nos que eu acoplo, né? Todos os replantes que são acoplados, eu uso também esse mesmo substrato. Olha esse aqui, gente. Esse aqui está dando bem direitinho para vocês verem porque é bem vazado. Aqui está dando para ver direitinho, ó. Aqui tem o isopor, que eu mostrei lá a vocês que eu uso. Tem o carvo de telha, tem um pouco de carvão, tem a brita. Tudo aqui misturado, gente. Eu não uso individual. O único substrato que eu uso individual, só ele, né? É o esfagno. O resto tudo, essa mistura toda de substrato. Olha aqui, ó. Aqui está dando para ver o carvão. Está vendo aí? Olha, gente, esse cataceto. Está vindo até, ó. Que legal. Está vindo uma haste floral aqui, ó. Olha aí. Substrato. Então, como eu estava falando, gente, depende muito da sua região, do seu clima, né? Da sua mão aí, pesada ou leve para a água, para estar regando. Depende de muito fator, gente. E aí, como eu estou falando, tem pessoas que cultivam a catileia só no esfagno. Faleonópolis, muitas orquídeas, né? Só no esfagno. Mas isso tudo depende de muitos fatores, né? Muitos fatores. Aqui na Bahia mesmo tem cidades que faz muito frio. Tem cidades que chove muito. Como eu falei, a minha não é de chover muito. Mas esse ano, aqui na Bahia, choveu bastante. Tem cidades que choveu muito mais do que aqui, a minha região, aqui na Chapada. Conheço pessoas que cultivam vandas que está linda e com muita floração. Muitos sucessos, micros. Então, essa coisa de achar que a Bahia é só sol, gente. Isso aí não procede. Em algumas cidades, sim, faz muito sol, pouca chuva. Mas o clima é bem diversificado na Bahia. E aqui, como eu falei, na Chapada, né? O bioma é bem diversificado. Mais um exemplo, pessoal, aqui. Esse oncídio aqui, ó. Tá muito lindão. Ele é um exemplo de substrato. Aquele que eu uso todos os substratos juntos, gente. Ó, o carvão, o cabo de telha, um pouco do esfagno. Então, sempre o esfagno vai em todos, gente. Todos. Olha aqui. Olha que lindo que tem essas raízes, gente. Perfeito, né? As raízes são bem delicadas. Desse oncídio. Olha que lindo, né? Pessoal, eu já peço um like pra vocês, pra esse vídeo. Que é muito importante vocês deixarem o like aí. Pra o canal tá crescendo. Então, vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Não tá lindo? Então, tem todos os substratos aqui que eu mostrei pra vocês. Cavão, cabestelha, brita. E sempre um pouco do esfagno. E aí, tá respondendo assim, gente, ó. Então, não tem como não falar que esse tipo de substrato, pra mim, é o melhor. E que tá fazendo um grande sucesso aqui, no meu cultivo. Então, pessoal. O substrato que dá certo pra mim. Que é o melhor substrato pra mim. É esse que eu mostrei pra vocês. E os exemplos aqui. E, como eu falei, importante é ver a sua região, como é o sol, como é a chuva, como é a sua rega, né? Tudo isso influencia, gente. Pro substrato que dá certo aí pra gente, né? Então, esse aqui é o que tá dando esse sucesso todo aqui no meu cultivo. Gente, e por aqui eu vou ficando com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Compartilhe com seus amigos que gostam de orquídeas esse vídeo. Se você acha interessante pra eles. Que vai ser relevante. E até o nosso próximo encontro, gente. Ah, não posso me esquecer de falar com vocês que eu quero desejar um feliz ano novo. Que seja um ano de muita saúde, de muita paz, de muitas energias boas na vida de cada um de vocês. É o que eu desejo, gente. Muita felicidade. Muitas brotações, florações aí com suas orquídeas também, né? Que a gente ama de paixão ver tudo isso. E agradecer o carinho de vocês. Gratidão, gente. Por cada comentário, cada like. A gente acaba fazendo algumas amizades. Isso tudo é muito gostoso. Olha, gente, o sol apareceu. Depois de um tempinho aqui que o sol tava bem longe. Só chuva. Como eu falei aqui é ruim de chuva, mas esse ano tá chovendo bastante. E é isso aí, pessoal. Desejo tudo de bom. Tudo de maravilhoso. Maravilhoso, gratidão a cada um de vocês. Beijos e até o nosso próximo encontro.